A nossa casa cozinhando assim? Hum, a casa não. E você? Não, não. Gustavo virou pra quem? Falou, imagine a gente na nossa casa, cozinhando assim. Eu e você, ele já tá até com planos, muita gente já tá até se iludindo aqui. Mas eu acho que esse casal vinga assim, depois do BBB, com ainda a esperança de ir até um bebezinho aí vindo por aí. Porque é o sonho de todo casal que sonha em ter uma família, ter uma casa, ter um bebezinho, né? Então a gente já tá aqui shippando muito, que dê tudo certo. Eles consigam a casa pra eles, né? Tudo de bom. Quem aí shippa esse casal, comenta aí e fique ligadinho nos outros vídeos aqui no canal. E já, já tem mais. Fala merda de mim e eu tô fingindo que nem tô vendo. Porque nem tem importância você gostar de mim. Nem é todo mundo que tem bom gosto, né? Chama! E aí E aí E aí E aí E aí